Oi Barbie, oi Ken, vamos dar uma volta? Ah, só que você tá de carro, vou sério Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção, na minha condição